E direto com mais análises das eleições com o Celso Cardoso. Lucina, eu converso agora com o prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB. Boa noite, seja bem-vindo, Hora do Voto. Boa noite, Celso. Boa noite a todos os amigos da Gazeta. Bom, primeiramente sobre esse balanço das eleições, por tudo que ocorreu no dia, que análise você faz? Olha, Celso, acho que o mais importante é que a chamada festa da democracia, que era tão comum para nós, ela está se consolidando novamente. E essa vontade da maioria, que ainda não foi finalizada, mas que está sendo contabilizada enquanto nós falamos aqui, que ela seja expressada na continuidade dos trabalhos políticos no nosso país. Então, acredito que essa consolidação das instituições fortes, da democracia, do respeito ao processo eleitoral, seja o mais importante. Claro que as irregularidades, se houveram aqui e ali pontualmente, se afetaram ou não o resultado, vão ser objeto de outro tipo de, se necessário, de outro tipo de verificação. Mas, de uma forma geral, o país votou, o país está votando, o país está opinando e escolhendo para o Brasil e para o Estado de São Paulo os caminhos que virão a seguir. Agora, não tem como conversar com você sem falar sobre o PSDB, que sempre foi um protagonista no cenário da política brasileira. Duas vezes com a presidência do Lula FHC, depois no segundo turno contra o Lula duas vezes, depois contra a própria Dilma, mais duas vezes. E hoje a gente vê um partido combalido, abatido e praticamente reduzido a muito pouco. Em que análise o senhor faz esse momento do PSDB? É um momento, talvez o pior momento do partido. Não só pela perda de representatividade por um projeto, é completamente, na minha opinião, equivocado, de sacrificar um projeto nacional por conta do projeto de São Paulo, que também não deu certo, porque também ficamos fora depois de 28 anos do governo paulista. E agora é momento de olhar para frente, de refazer, reconstruir o partido, voltando às suas origens, voltando à sua base. O PSDB é um partido que nasceu para mostrar que dá para fazer política social de qualidade, com boa gestão, com boa prática financeira, com responsabilidade fiscal. E a gente tem que voltar para isso. Apesar de ser um momento difícil, a gente ainda tem grandes expoentes que devem confirmar hoje a eleição. E eu cito aqui o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deve ganhar a eleição lá no Rio Grande do Sul. E é a primeira vez que o Rio Grande do Sul reelege o seu governador, confirmando esse resultado. E também a Raquel Lira, que é uma nova liderança do PSDB, lá em Pernambuco. E acredito que através desses expoentes, o partido precisa se reconstruir, independente do resultado que a gente vai ter na eleição majoritária para presidente. E é por isso que eu estou trabalhando para que o PSDB se renove e volte, a ser aquele partido, como você bem colocou, que tinha conexão com a sociedade, que nós efetivamente perdemos. Na nossa região, lá no ABC, não temos ainda prefeitos do PSDB com boa aceitação, com boa aprovação. Nós mesmos fomos reeleitos lá com 78% no primeiro turno. Então dá ainda para a gente, entre aspas, salvar esse legado e voltarmos a ser o partido da social-democracia. Falando da fundação do PSDB, e eu lembro disso por ver, nem precisaria ler a respeito, me parece que de lá para cá o PSDB perdeu a sua essência. Mudou de rota, mudou de caminho, mudou até de maneira ideológica. Em que momento isso ocorre e por que isso ocorre? E quando você fala em reconstrução, quais são os pilares que marcam essa reconstrução? Celso, os pilares é não abrir mão daquilo que a gente pensa, não abrir mão daquilo que foi inicialmente, originalmente, os princípios da social-democracia. Muitas vezes o projeto político do momento, ele acabou levando o PSDB para um lado ou para o outro, simplesmente pela manutenção do poder. E a gente vê hoje algumas figuras, infelizmente, dentro do partido, que se apegam à proximidade do poder e esquecem tudo aquilo que foi construído no passado. Passado recente, inclusive. Eu vi prefeito que disse, por exemplo, que votou no Rodrigo Garcia porque o Rodrigo era o candidato do PSDB. A gente não pode aceitar uma coisa dessa. A gente tem que acreditar que o Rodrigo era o melhor candidato para São Paulo. E por isso fizemos campanha para ele, independente do resultado agora e independente de ele ter ficado fora dessa disputa do segundo turno. Então, acho que esse distanciamento daquilo que são as nossas convicções fez com que a gente perdesse essa conexão com a sociedade. E aí, perdemos apoio, perdemos também essa sintonia de sermos uma alternativa para o país em muitos estados do Brasil, que resultou nessa situação de pouca representatividade que a gente tem hoje. Mas acredito, novamente, que se a gente voltar a essa base, se a gente se reconectar com a sociedade e principalmente com essas novas figuras liderando esse processo, a gente tem tudo para voltar a ser um grande partido e uma alternativa para o país. Quando a gente observa que nomes fortes do PSDB, como o Fernando Henrique Cardoso, como José Serra, apoiam o Lula. E aí, o Rodrigo Garcia, por exemplo, traz o Bolsonaro para o Palácio dos Bandeirantes, palco onde ele foi muito criticado pelo Dória. Isso revela muito a divisão que vive hoje o PSDB. E acho que a gota d'água, me corrija se eu estiver equivocado, é justamente quando tem a disputa do Eduardo Leite com o Dória e o Dória tem que largar a mão da candidatura. Entende que foi esse o momento que serviu para que o PSDB ficasse ainda menor? Sim, mas a crítica começou um pouco antes. Quando a gente faz algumas prévias dentro do partido que não se conectam com a vontade da própria sociedade, prévias que acabam sendo dentro do partido, mas que não tem conexão com a competitividade, com os princípios da social-democracia, a gente já começa a perder a essência do partido. E essa divisão que você fez referência, ela retrata muito a distância de alguns princípios do PSDB e sendo preteridos, muitas vezes, por projetos apenas de continuidade no poder. Nem sempre o partido precisa estar com a máquina, com o poder ou com os governos para mostrar que é uma alternativa de construção de uma sociedade como um todo. Então, a gente vai ter muito trabalho, mas eu tenho muita esperança que com essas novas figuras, com esses novos governadores, com esses novos quadros que também vão surgindo e vão arejando naturalmente dentro dos quadros partidários, a gente vai conseguir sim reconstruir. Tem mais duas questões, uma do âmbito federal e outra do âmbito estadual. Em relação ao Eduardo Leite, o senhor entende que ele seria realmente um nome forte para ser a terceira via dentro dessa polarização que a gente vive hoje? Sem dúvida nenhuma, Celso. Eu fui um dos poucos prefeitos tucanos que apoiou o Eduardo Leite em São Paulo. O Eduardo tem um discurso pacificador, conciliador, que acredito que seja a grande saída para o Brasil, independente de ser Lula ou Bolsonaro hoje. Qualquer um deles, se não pregar a união do país, vai ter uma agenda muito difícil de desenvolvimento. A gente precisa olhar para frente. O Brasil tem como característica, na sua diversidade, uma das nossas grandes forças. Eu tenho saudade, aproveitando essa honra de ser entrevistado por você, fazer uma metáfora com o futebol. Eu tenho saudade de quando a gente ia no estádio, eu sou São Paulino, e assistir São Paulo e Corinthians com duas torcidas. A gente precisa voltar a ser esse país. É gostoso você estar ali com o adversário frente a frente, mas depois não ter briga, não ter confusão, não ter morte, não ter baderna. E o Eduardo materializava isso. Claro que quebrar essa polarização desses dois líderes muito populares, cada um ao seu estilo, seria muito difícil. Mas se alguém tinha essa oportunidade, na minha opinião, seria o Eduardo Leite. É que em vez do futebol evoluir, a política que foi futebolizada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Luciano e Laerte. Bom, eu volto a conversar com o prefeito Santo André, Paulo Serra, do PSDB. Enquanto a gente acompanhava os números aqui, estava vibrando com pelo menos três governadores do PSDB. Sim, é o que a gente estava falando, o partido passa por um momento difícil, que vai ter que se reinventar, mas tem governadores dessa nova geração, o Eduardo, a Raquel principalmente, o Ridel também do Mato Grosso do Sul, que eu tenho certeza que vão conseguir conduzir esse processo. Agora, quando a gente pensa em São Paulo, o PSDB ao lado do Tarciso, que está confirmando vitória aqui no Estado. Cargos discutidos, o PSDB vai fazer parte do governo do Tarciso? Olha, da parte do PSDB que eu faço parte, não. A gente não abriu esse tipo de discussão, até porque não é o momento ainda. A gente precisa primeiro ver para que rumo o Estado vai, que caminho vai seguir. Claro que se for uma boa gestão, Celso, não tem sentido por uma questão partidária você não apoiar. A gente apoia as boas práticas, a gente apoia princípios de gestão. E o Tarciso tem condição, até pela sua formação como ministro, pela experiência e pela questão técnica que ele sempre apresentou, de conduzir o Estado de São Paulo, sim, num bom ritmo. A gente vai aguardar esses acontecimentos e aí a prioridade, como eu disse, é redefinir os rumos do próprio PSDB. E quais são as pautas simpáticas ao PSDB hoje? Olha, eu vou aí, eu vou puxar um pouco a brasa lá para a minha região do ABC. A gente precisa falar sobre o metrô sair da capital, o metrô precisa chegar no ABC, a gente tem um BRT para ser construído lá. A gente tem o Piscinão Jabuticabal, que é uma obra importante de drenagem, que precisa continuar e ser entregue o mais rápido possível nessa questão da mobilidade. E sem dúvida nenhuma, Celso, é a questão da segurança pública. Eu vi aqui na entrevista anterior, o debate sobre as câmeras dos policiais, aquele que nem essa seja a principal discussão. A gente tem que discutir, usar a influência de São Paulo, e tenho certeza que, confirmando, o governador Tarciso vai fazer isso, para retirar, endurecer o Código Penal e retirar tudo aquilo que torna o nosso Código Penal um Código que seja um estímulo à impunidade. A gente tem muitos benefícios que estão lá, que retirados do Código Penal original, fazem com que crimes contra a vida, crimes violentos, não sejam punidos com penas privativas de liberdade. Então, eu sempre tenho dito, todas as cidades e todos os estados que conseguiram, os países que conseguiram políticas de segurança pública, de qualidade, fizeram uma revisão da legislação. Não é só a polícia na rua, claro que é importante, monitoramento, tecnologia, inteligência, tudo isso conta. Mas a nossa legislação hoje é extremamente frágil, e não é aquela coisa, aquele negócio do a polícia prende, o juiz solta, ela é uma realidade, e não por culpa dos juízes, por culpa de uma lei penal muito fraca, que acaba estimulando, muitas vezes, a violência e a impunidade. A senhora é favorável à Câmara na reforma dos policiais? Eu acredito que sim, no primeiro momento, o que a gente tem visto é que o índice de violência policial diminui, e não acho que seja esse o foco principal do problema de violência que a gente vive hoje. Agora, na corrida presidencial, a gente tem visto aí a diferença para o Lula e para o Bolsonaro é de apenas 1%, 1% com quase 90% das urnas apuradas. Ou seja, se o resultado se mantiver assim, um terceiro turno, me parece inevitável. É um país dividido, né? E a gente já sabia que qualquer que fosse o vencedor, e eu já disse isso aqui, mas é importante enfatizar, o grande desafio vai ser reagrupar o país, unir o país. Nós vamos ter 4 anos pela frente, amanhã é segunda-feira. É dia que o trabalhador vai ao seu trabalho, é dia que as pessoas vão ter que fazer mercado na semana, que o custo de vida vai continuar aí no dia a dia das pessoas, e aí essas diferenças políticas, elas têm que pelo menos serem suspensas. Daqui a pouco vem outra eleição, a gente escolhe lado de novo, não tem nenhum problema, a democracia é assim, e é essa a grande beleza da democracia. Mas agora a tarefa para o vencedor é se unir até alguns vencidos, né? Para que a gente construa um país que seja novamente o Brasil, mais alegre, sorridente, que é essa a grande característica do brasileiro. Independente de lado, independente de quem seja o presidente, acredito que essa seja a primeira grande pauta, pacificar o país. E a partir daí, economia, custo de vida, inflação, segurança, todas as políticas públicas que a gente já sabe que tem bastante demanda no nosso país. Prefeito, muito obrigado pela entrevista e boa sorte aí na tentativa de reconstruir o PSDB. Muito obrigado. Um forte abraço. Aerte e Luciano.